Presidente do Instituto Nacional de Segurança Social Longuinhos Armando, atolhe irakneba de emem e eneknar fatem caicolhe dili. Longuinhos explica, subsídio no governo for, tamba Covid-19, o de reforça a companhia Ciro por cento nem nulo, ato bele completa salário mensal trabalhador sirenean, nebesimo salário la completo durante situação estado emergência. A companhia Ciro fala que está bom, quando está bom, a companhia Ciro de 40 por cento, enquanto o governo ajuda 60 por cento nem tem que transferir direita para o trabalhador sirene, sei quando o instituto transfera através da companhia bancária. Mas agora, agora, a companhia Atama Dados, o trabalhador sirene, a companhia A, e abre a linha, a celular de cinquenta por cento, então cinquenta por cento, a transferir direita para o trabalhador, dez por cento, tem que ir para a fila Faleona, e a companhia. Tama cinquenta. Se a pedido mateta de Ancatac, a companhia celular de quarenta por cento salário, então sessenta por cento, toma, toma, que transferir para o trabalhador sirene. Mas quando a companhia, durante a crise, mas também não, em Timor-Oã, na coelha com o rendimento, o salário é completo, então, ciro-se pedido, mas o governo for, não é? Basta o que é uma companhia. Total companhia, nebehatama, pedido, a companhia Atosnen, se luta atos rua, sanuluresin tolu, no husi número, ne, companhia Atosnen, se luta, mag processo administração completa, enquanto a companhia Atosnen, se luta, ne, processo se continua. Total orçamento, atos selu, a companhia Atosnen, se luta, a companhia Atosnen, se luta, a companhia Atosnen, se luta, atos rua, hitunuluresin, no pagamento, se luta, e o tempo, badak, Bengira, governo, transfere-o na Osamba, conta bancária, Instituto Nacional Segurança Social. Trabalhador, taxista, quase, será, atama, basic, 666 taxistas, será. Além de taxista, e a companhia, acompanhamos, acompanhamos, a companhia, fixo, mas, pedido, depois, não é, que precisa, ajuda, a baseira. Agora, o problema, quando vai ter taxista, a, balutu, agora, se luta, conta bancária, também, ita, se luta, pagamento direta, ita, se luta, pagamento, li, uzi, banco, também, a, 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 motorista, não se preenche o critério do pagamento. Ter pedido proposta para apoio e subsídio trabalhador, não se segurança social recolha. Quase o orçamento, não se anulou sem ida, não se pagou. Não se faz a hulug, não se anulou na rua da ida. Nívia Barros, Lamberto da Silva, GMN.